Então, enquanto o Gabi tá fazendo ali comida pra nós comer, que tá olhando? Eu vou filmar aqui pra vocês o encarte do supermercado. Que eu lembro que uma vez eu procurei muito, muito, muito pra saber as soluções e tudo mais. Então, eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês também. Tá, então o que que temos aqui? Leite, 48 cêntimos. Tá mais barato que o do continente esse leite aqui. Ó, morangos, 500 gramas, ó, bastante, 2,19. É? Que bom, né? 1,29 o quilo da massa verde. Carne, bife, pá e assém de novilho. Não sei o que que é isso. 5,99. Olha aqui, ó, framboesa. 1,69. 125 gramas. O abacate, 4,49 o quilo. Vamos ver. Ah, essas saladinhas que são boas, ó. Que elas já vêm prontas, tipo, limpinhas, tudo certinho. Salada camponesa, 1,35, 250 gramas. Alho, 1,39. Olha aqui, ó, isso que é legal da gente ver, né? Quanto é que é no Brasil e aqui. A castanha de caju, ó, já com sal. 13,99, 250 gramas, tá? Então, 15,96 o quilo. Normalmente é 5 euros, olha ali, ó, e tá na promoção. Cogumelo, que eu adoro, 6,39. Pra quem quer saber o preço das carnes, ó, vamos ver. Um frango inteiro, 1,59. Deixa eu ver aqui, ó, bife de frango, 6,39. Quanto o quilo? É, o quilo. Perninhas de frango, 13,19. Deixa eu ver. Aqui, carne picada, né? Que é o guisado, 13,99, 400 gramas. E, amor, 13,99, 400 gramas da carne. Almôndegas, 13,99. E hambúrguer, 480 gramas, 13,99. Vem, 4, pelo que eu entendi. Ó, o Filadélfia. Queijo Filadélfia, 1,29, 175 gramas. Deixa eu ver o que mais. Queijo Flamengo, 5,49 o quilo. Vamos ver aqui. Aqui. Vários tipos de queijinho, ó. Queijo fresco, 1,19. Esse aqui é legal, ó. Cheesecake de frutas silvestres, ó. 75 gramas, bem pouquinho, 99. Empadão de carne gratinado, ó. Deve ser bom esse aqui, hein. 3,90. Pão de leite com frutas, 1,99. Aí tem os wheyfer, umas bolachinhas. Uns croissantzinhos. Bolo, ó. Bolo 2,99. Tava 4 euros. Bolo de brigadeiro, bolo de iogurte. Esse pão aqui foi o que eu comprei, que tá 99. Tá bem bom o preço. Isso aqui é massa pra tu fazer as tortas, sabe? Massa folhada. Ou pra tu fazer a empada, sei lá. 0,89. Vamos ver. Pão. Esse é aqueles cereais. Aqui uns bolinhos inglês, 1,39. Bolo de arroz. 60 cêntimos, ó. Lanche misto, que eu fiz naquele vídeo de 5 euros no desafio. Eu comi esse aqui. Menu frango assado mais acompanhamento, ó. Frango assado mais arroz pra duas pessoas. 4,79. Tá ouvindo? Croquete de carne, 62 cêntimos. Eu não sei o que é isso. Chamussas. Parece umas esfirras, mas não sei o que que é. Ó, feijão. 420 gramas, 49 cêntimos. Batata não diz. Óleo. 1 litro, 99 cêntimos. A salsicha. 79. Ó, bebida de cocum, 83. Leite de coco também, 1,91. Ó, polvo de tomate, 69. Arroz, 63. Esse que a gente pegou, né. Milho. 3 vezes 150 gramas, 1,44. Caldo quinoa, ó. 1,99. Deixa eu ver o que é mais. Ah, isso aqui, ó. Abacaxi em calda, 1,79. Abacaxi em calda era 15 reais. Era muito caro. Pensei em calda, quase 1 euro. 1,9. Que é bem bom, a gente já comeu. Aqui. Esse aqui que eu comprei, que eu gostei bastante. Nesse quick a gente comprou isso pra provar também. Vamos ver se é bom. Ó, as coisas da Oreo. Várias coisas da Oreo com 25% de desconto. Deixa eu ver o que é mais. Umas bolachinhas. Ó, chocolates Kit Kat. Balagem com 3 unidades com 30% de desconto. 1,24. Esses Trident. Umas bolinhas de frutas, ó. 99 cêntimos. Deixa eu ver. Tabletes culinários. Esses aqui com 25% de desconto. Bastante desconto. Total café. Pra quem gosta de café. Tá com 30% de desconto. Não diz o preço aqui, peraí. 1,49. 1,94. Aqui. Iogurte. Aqui tem bastante coisa sem lactose. Bastante sabores também de iogurte. Aqueles de soja e tudo mais. Ovos. 2,39. Isso aqui. Meia dúzia. Manteiga. Iogurte grego. Ah, isso aqui é legal. Sorvete. Essa marca aqui, que é que é bom. Aí, no Brasil, aqui é a Ola. E aí, a gente tem aqui o Magnum. 2,99. E esses cardor aqui, que eu lembro que era caro pra caramba. 2,59. Aqui. Nuggets. 1,99. Todos os nuggets de frango. Cada um vem em 10 unidades. 2,49. E os hambúrgueres. O que mais? Ah, essa batata aqui é ótima. 1,16. Olha aqui os preços dos mini picolés. Tipo os Magnum. Ó, só que da marca aqui do Continente. 1,99. Vem com 8 unidades ou 6 unidades. Olha que legal. Pão de alho. 1,19 do Continente. Mistura de cogumelos. Deve ser uma delícia pra fazer comidas. Vários vegetais. Ah, arroz de vegetais. Deixa eu ver aqui mais. Cordon Blanc. 2,19. Vem 3 unidades. Para quem gosta de bebidas, ó. Ballantines. 11,49. O que mais? A Pepsi tá com desconto, mas não diz quanto aqui é. Um monte de coisa com desconto, não diz quanto aqui é. Vamos ver o que mais. O que temos aqui? Ah, o nível que eu comprei pra mim tá com 50% de desconto mesmo. Ah, o Gliss que eu falei que era uma boa compra, 50% de desconto. Ou seja. É, várias, várias coisas com 50% de desconto. Então, tem que sempre ficar atento às promoções. Que tem muitas promoções boas, que nem a gente foi no Super e teve 30 euros de desconto, né. Muita coisa. Vai ver pra cachorros e pra gatinhos.